Tem 15, processo 48.500, 8.3.4.2.12.52, pedido de reconsideração interposto pela empresa Energiza Paraíba, distribuidor de energia SA, em face de decisão proferida pela agência de regulação do estado da Paraíba, que não recebeu recurso da autuada em face de decisão da diretoria colegiada, proferido no autodifração nº 01.101.03.2011, diretor relator, doutor André Peptoni. Em 12 de agosto de 2011, a Agência de Regulação do Estado da Paraíba, a ARPB, realizou fiscalização no município de São José do Bonfim, com o objetivo de apurar acidente envolvendo a rede de energia elétrica da área de concessão da Energiza Paraíba, e que resultou na morte do Sr. Sebastião Santana dos Santos. Como resultado da fiscalização, a ARPB emitiu o termo de notificação nº 5, de 29 de agosto de 2011, para avaliar eventual correlação entre o acidente e o trabalho de manutenção do sistema de distribuição urbana de energia elétrica da Energiza Paraíba. A concessionária manifestou-se sobre a notificação, sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que, inadvertidamente, ergueu vergalhões de ferro com altura de 6 metros por baixo da rede de média tensão, colidindo com os fios de tensão, o que veio a ocasionar sua eletrocução. Por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas, a ARPB, por meio do alto de infração nº 101-03-2011, apenou a Energiza Paraíba pela não conformidade constante do quadro 1. Então, segue a não conformidade. Trecho de rede de distribuição de média tensão, de 13,8 KV, no local do acidente com altura de segurança inferior ao estabelecido pela norma da ABNT, existência de posteamento fora de prumo, estáis sem tensionamento, apenas ancorado, e condutores de média tensão desnivelados nas proximidades do poste desaprumado. Então, atribuiu-se a isso uma penalidade de R$ 89.111,00. Em 6 de outubro de 2011, por meio do ofício ARPB 52, a Energiza Paraíba foi intimada da lavratura do alto de infração, no momento em que a Agência de Regulação do Estado da Paraíba lhe deu ciência sobre a possibilidade de manifestar-se no prazo de 10 dias, conforme estabelecido no art. 23, inciso 5, da Resolução 63 de 2004. Irresignada, a autuada interpôs recurso ao administrativo argumentou que a concessionária não pode ser responsabilizada, uma vez que o acidente decorreu de culpa exclusiva da própria vítima, e que a Agência de Regulação Estadual não possui provas e não pode afirmar que a rede de distribuição de energia elétrica no local do acidente não estava com a altura mínima exigida pela ABNT. Com base em tais argumentos, solicitou o arquivamento do processo, bem como sua remessa à superior instância, no caso da diretoria da ANEL, para devida apreciação. E, alternativamente, a Energiza requereu a revisão da dosimetria da pena. Em juízo de reconsideração, a diretoria executiva da RPB, pelo despacho de número 3, 2011, decidiu manter a penalidade aplicada. O diretor, presidente da RPB, em 23 de novembro de 2011, distribuiu o processo ao diretor relator, com vistas à instrução para julgamento em segunda instância processual administrativa. Em 24 de novembro de 2011, pelo ofício 432, a Energiza Paraíba foi cientificada do despacho proferido em juízo de reconsideração. A concessionária interpôs recurso ao juízo de reconsideração, ainda no âmbito da Agência Estadual, repetindo seu arrezoado anterior, Ipsilitres, reinterando, inclusive, o pedido de remessa do recurso à ANEL. Em 30 de novembro de 2011, a autuada protocolou nova petição, mediante a qual reinterou o requerimento, no sentido de que o presente recurso seja encaminhado à diretoria da ANEL para a devida apreciação do recurso interposto. Após os trâmites processuais necessários, em 20 de dezembro de 2011, a diretoria colegiada da ARPB, como segunda instância recursal, acompanhando os fundamentos trazidos pelo diretor relator, decidiu pelo conhecimento do recurso, que foi protocolado em 17 de outubro, para, no mérito, negar-lhe provimento. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, em 22 de dezembro de 2011. A Energiza Paraíba foi cientificada da decisão, em 26 de dezembro, por intermédio do ofício da Agência Estadual de número 501, bem como foi informada sobre a possibilidade de interpor recurso dessa decisão. E ela, sim, o fez em 19 de janeiro de 2012. Por meio do ofício número 7, a Energiza Paraíba foi intimada pela RPB... Não, desculpe, ela não protocolou recurso da rescisão... Perdão. Esse ponto aqui é importante para a gente entender o caso. Então, foi tomada a decisão, em segunda instância, pelo colegiado da Agência Estadual. Em 19 de janeiro, por meio do ofício número 7, a concessionária Energiza Paraíba foi intimada pela Agência Estadual sobre o transcurso, em álibis, do prazo recursal, informando-lhe sobre os procedimentos para o recolhimento da multa. Isso tendo em vista que, após o julgamento que se deu na sessão de 20 de dezembro, e que foi publicado o seu resultado no Diário Oficial do Estado, em 22 de dezembro, não foi questionado pela concessionária. Aí, diante da notificação por meio do ofício número 7 da Energiza da RPB, em 20 de janeiro de 2012, a Energiza Paraíba apresentou nova petição, por meio da qual informou que havia protocolado tempestivamente o recurso dirigido ao anel, e citou as petições protocoladas em 25 e 30 de novembro de 2011. Diante disso, requeriu encaminhamento dos autos à instância recursal superior para apreciação. Em 31 de janeiro de 2012, o processo punitivo foi enviado à ANEL. Instada a se manifestar, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, pela nota técnica 39, analisou o pedido de reconsideração e recomendou a manutenção do auto de infração. Já a Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do parecer 232, de 25 de abril, opinou pelo não conhecimento do pedido de reconsideração interposto pela Energiza Paraíba, diante da sua intempestividade, e pela manutenção da decisão proferida pela RPB no auto de infração número 111-03-2011, por não se vislumbrar qualquer ilegalidade que possibilite à diretoria a revisão de ofício da decisão impugnada. É o relatório. Procuradoria. Aqui, senhores diretores, é o caso, o manifesto de exaurimento da via administrativa. Não houve, conforme se depreende do relatório, recurso tempestivo por parte da concessionária contra a decisão recorrida, que é a decisão do colegiado da agência estadual. A manifestação da empresa quanto ao juízo de reconsideração do diretor executivo, portanto, anterior ao juízo do colegiado, não pode servir de pedido de reconsideração ou de recurso da decisão do colegiado, de forma que exaure-se a instância administrativa com não interposição de recurso da decisão do colegiado da agência estadual. Assim, reitero o teor do parecer 232-2012 e opino pelo não conhecimento do recurso. O pedido de reconsideração interposto pela energia da Paraíba almeja desconstituir o despacho exarado pelo diretor-presidente da agência de regulação do estado da Paraíba, que declarou que a autorizada deixou transcorrer em álibis o prazo para interposição de recurso à última instância administrativa, no caso, a diretoria da ANEL, contra a decisão da diretoria colegiada da ARPB, que resolveu manter na integralidade o alto de infração nº 101-103-2011. Verifica-se que a decisão proferida pela agência estadual, em 20 de dezembro de 2011, transitou em julgado administrativamente, não cabendo mais contra aquela decisão qualquer espécie recursal. Diante disso, o pedido de reconsideração não deve ser reconhecido. Impende destacar, contudo, que nos termos do parágrafo 2º do artigo 63 da Lei nº 9784, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal. E decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico, que ferem o princípio administrativo basilares, aqueles da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Também se reporta ilegal a decisão proferida por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa. No pedido de reconsideração, a Energiza Paraíba informou que havia protocolado tempestivamente o recurso dirigido ao ANEL, citando as petições protocoladas em 25 e 30 de novembro de 2011. Sobre tal afirmação, esclarece-se que, pela petição protocolada em 25 de novembro de 2011, a Energiza Paraíba interpôs recurso administrativo com o pedido de posterior encaminhamento ao ANEL, pedido esse reiterado na petição protocolada em 30 de novembro, quando ainda havia uma instância recursal a ser vencida na agência estadual. Então, segundo a Procuradoria-Geral do ANEL, e conforme já esclareceu o procurador aqui na sessão, que esse procedimento, o procedimento da concessionária, não encontra respaldo legal, uma vez que o recurso deve ser apreciado pela autoridade prolatora da decisão recorrida em juízo de reconsideração e pela autoridade incumbida de julgá-lo na instância imediatamente superior. A Procuradoria pontuou ainda que as instâncias das agências estaduais e da ANEL são independentes e autônomas, de forma que todo e qualquer recurso para ser conhecido pela instância superior, no caso ANEL, exige provocação específica da parte, que deve se mostrar inconformada com a decisão da instância anterior, no caso a agência conveniada. Assim, o recurso deve ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar, o encaminhará à instância imediatamente superior. Após julgado o recurso por essa segunda instância, o envio dos autos para conhecimento por superior instância, já que o julgamento do recurso administrativo pode passar por até três instâncias, depende de interposição de recurso, e tal entendimento ele encontra amparo no parágrafo primeiro do artigo 52 da Resolução 273 de 2007. Verifica-se, portanto, que o inconformismo da atuada com a decisão proferida pela agência estadual, em última instância, exigiria interposição de recurso específico à diretoria da ANEL, não devendo o recurso administrativo interposto anteriormente à diretoria da agência estadual ser apreciado de ofício por esta agência reguladora. O recurso interposto antes da publicação da decisão recorrida é denominado por nossa doutrina como recurso prematuro, que é aquele que, antes mesmo da parte ser intimada da decisão a ser recorrida, ela interpõe um recurso. O recurso administrativo da Energiza Paraíba, protocolado em 25 de novembro, não admite sequer controvérsia, porque não foi protocolizado antes de publicada a decisão de segunda instância, mas sim antes mesmo de proferida a decisão. Ou seja, a decisão que foi proferida em 20 de dezembro e publicada em 22 de dezembro no Diário Oficial do Estado já tinha sido impetrado recurso em 25 de novembro. Destaca-se que a atuada não se interessou em regularizar a situação, pois ao ser intimada para, querendo interpor recurso específico à ANEL contra a última decisão da agência conveniada, sequer se preocupou em peticionar, optando simplesmente em deixar transcorrer em álibis o prazo decadestinal para apresentação de pedido de reconsideração, vindo posicionar-se passado mais de um mês após a intimação. Pelo visto, vislumbra-se que a decisão impugnada não padece de vício de ilegalidade, pois decorreu de procedimento administrativo que observou as garantias da ampla defesa e do contraditório, tanto é que foi julgada duas vezes na agência estadual, além de ter sido proferida de forma motivada para a autoridade competente. Com efeito, não há ilegalidade que poderia macular o procedimento e, em consequência, a decisão do colegiado da Agência de Regulação do Estado da Paraíba. O pedido de reconsideração interposto pela Energiza não deve ser conhecido. Diante dessa análise, considerando que consta do processo 48500-000834-2012, dígito 52, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Energiza Paraíba contra a decisão proferida pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba, a RPB, que não recebeu o recurso autuado contra a decisão da diretoria colegiada da agência, proferida no alto de infração nº 01-101-03-2011, ratificando a multa de R$ 89.111,22, valor esse que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. E em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Adito que decidiu por não conhecer do pedido de consideração interposto pela Energiza Paraíba contra a decisão proferida pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba, que não recebeu o recurso da autuado contra a decisão da diretoria colegiada proferida nos termos do alto de infração nº 01-101-03-2011, ratificando a multa de R$ 89.111,22. Tem 16 processos.